Música Boa noite, a justiça derrubou o eliminar que garantia aos jovens diabéticos o acesso de graça a insulina glargina. Segundo especialistas, esse tipo de medicamento tem efeitos colaterais menos agressivos. Todos os dias o pequeno Ícaro de 11 anos precisa aplicar 3 doses de insulina para agredir menos o corpo cada vez a picada em um lugar. Tem vezes que sai o líquido, sangra. Eu prefiro a minha mãe aplicar, mas às vezes eu passo mal também. A mãe conta que a rotina da criança não é nada fácil. A gente tem que ficar indo na brincadeira, que tem hora que ele fala que não quer tomar mais a insulina, não quer tomar. A gente brinca com ele, eu brinco, o pai dele brinca. E a gente vai, vai levando na brincadeira para poder ele resolver a tomar. Mas a gente tem que aplicar, não é que a gente queira, a gente é obrigado a aplicar. Porque aí judia muito dele e sempre está sangrando o bracinho dele agora. A gente está revezando os lugares para aplicar, mas não tem jeito. Eu estou aplicando, está ficando meio que durinho já o bracinho dele, a barriguinha dele. Ele não gosta de aplicar, mas sempre a gente aplica, está tendo sangramento. Para tentar melhorar o tratamento das cerca de 20 mil pessoas menores de 18 anos que têm diabetes no Brasil, a Organização Não Governamental Pró-Criança e Jovens Diabéticos entrou em 2009 com uma representação judicial no Ministério Público Federal. O objetivo era pedir para que a insulina glargina fosse oferecida pela Rede Pública de Saúde. Por causa do tamanho das agulhas, agulhas 13 milímetros para agulhas 5 milímetros, tem muita diferença considerando que a criança com diabetes toma 1.460 picadas por ano. Essa insulina custa muito caro, de 250, 300 reais por paciente. E os pacientes não têm como arcar com essas despesas. De acordo com esta endocrinologista, a insulina glargina possui um efeito contínuo e é menos agressiva. Ela é mais estável e dura um período maior no organismo. Então, ela pode ser aplicada uma vez só ao dia. O pedido foi aceito pela Justiça e a nova norma passou a valer a partir do dia 1º de agosto. Mas, cinco dias depois, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com recurso e a liminar foi suspensa. Temos certeza que o Dr. Jefferson Aparecido Dias, que é o Procurador-Geral da República, que ingressou com a ação, vai conseguir reverter essa liminar. E estamos confiantes que a gente vai conseguir. Enquanto isso, a gente só tem a esperar. E eu peço às mães de crianças com diabetes tipo 1, pessoas carentes que entram em contato conosco, para ver o que a gente pode fazer para ingressar com ações individuais. Sem opção, Solange se emociona ao falar do sofrimento do filho. Tanto sofre ele, quanto sofre a família, que é só eu e meu marido. Mas o sofrimento é demais. Demais mesmo. E a insulina a gente está aplicando praticamente à toa. Porque a insulina não está mais fazendo efeito para ele. Só que o meu filho, ele depende da insulina. Eu não tenho condições de comprar, que eu não trabalho fora. Eu saí do serviço para me dedicar totalmente a ele. Agora tem que esperar. Alguma coisa tem que ser feita. Bom, e mais informações sobre a ONG que você viu aí na reportagem no site www.prodiabeticos.org.br E começaram a valer hoje as mudanças anunciadas na semana passada para a Polícia Civil em Campinas. Doze delegados titulares de distritos policiais da cidade foram remanejados de cargo. O objetivo é melhorar as investigações em casos de furtos, roubos e combate ao tráfico de drogas no município. A mudança não inclui de imediato o fechamento de unidades policiais. E sim a troca de delegados que assumem a partir de agora novos distritos. O objetivo é melhorar o processo de investigação dos crimes e estimular os profissionais da área. Eu estou há um ano já na seccional de Campinas. Nesse período nós fomos conhecendo todos os colegas das unidades, né? E verificamos que muitos deles já estão há muitos anos na mesma unidade. Alguns há oito anos, alguns há dez anos na unidade. E depois, num certo tempo, já é sabido que as pessoas acabam se acomodando, acostumam naquela região, acostumam no seu local. O trabalho sempre trabalhando com as mesmas pessoas. Então, essa mudança é benéfica nesse aspecto também, né? Que acaba dando uma motivação maior, um desafio novo, né? Nós estamos com uma nova linha de trabalho a ser implementada junto com essas mudanças, né? E isso vem nesse sentido, de melhorar o trabalho principalmente da investigação policial. O aumento no número de roubos e furtos de veículos e o tráfico de drogas na região de Campinas estimulou a polícia a iniciar o processo de remanejamento nos distritos. A ideia é reduzir o número de crimes, facilitar a comunicação entre as delegacias e atuar com mais rigor nas ocorrências. A nova linha de atuação é aí uma solicitação do novo diretor, doutor Licugo, junto ao comando da PM, é que nós sejamos acionados imediatamente. Assim que a PM for para um local de roubo, por exemplo, da residência, receber essa informação e deslocar uma viatura para lá, solicitamos que essa informação também seja repassada à nossa unidade da área, para que o delegado vá para o local, que a equipe do Garra vá para o local, enfim, para que nós tenhamos mais possibilidade de esclarecer esse crime e dar uma atenção melhor às vítimas. A delegacia de investigações sobre entorpecentes da mulher e a da infância e juventude não fazem parte da mudança, assim como o 13º Distrito Policial. Segundo o delegado seccional José Carneiro Rolim Neto, o comando nestes locais deve continuar com a mesma gestão. O objetivo da polícia é centralizar o trabalho de alguns distritos em 2012. O projeto prevê a criação das superdelegacias, que devem agilizar o atendimento à população e a solucionar os crimes com mais rapidez. Esse projeto ainda não tem data para entrar em vigor, mas já é uma aposta das autoridades. O que se pensa no futuro é em construir um prédio adequado, com toda uma estrutura adequada, né, para que você possa fazer um atendimento diferenciado e melhor a população. Porque o problema da divisão territorial que aconteceu foi que nós perdemos o material mais importante que nós temos à mão, que é a informação, ela foi dividida, né. Então o policial de um distrito, às vezes, não fala com o outro. O do sexto, o do nono, né, que é bem longe daqui do centro, não fala com o do quinto, que é do outro lado, lá na saída para Valinhos. Só que o marginal acaba atuando de maneira global numa cidade. Ele não atua de forma compactada no âmbito daquela delegacia, né. Então, quando nós estamos falando de aglutinação de unidades, as informações são repassadas de uma melhor forma, são tratadas de uma melhor forma. Bom, e agora vamos ver como está o movimento nas principais ruas e avenidas de Campinas. Nesta imagem, você vê um movimento de pedestres na rua 13 de maio. Nos outros pontos da cidade, segundo a Indec, o tráfego flui normalmente, não há pontos de lentidão. Os motoristas param apenas nos semáforos. Amanhã, os radares móveis para controle de velocidade, que funcionam das 7 da manhã às 5 da tarde, estarão na rua Eunice Virgínia Ramos Naveiro e na avenida Teodureto de Almeida Camargo. Nos dois trechos, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. No próximo bloco, em Campinas, população tem a oportunidade de fazer de graça testes para hepatite C nos postos do Poupa Tempo.